Eu conheci um cara Numa festa da pesada lá no canecão Ele aprontava tanto rolo, tanta confusão Ele me aproximei E ouvi esse refrão Ele dizia Tô doidão, tô doidão, bicho tô doidão Tô doidão, tô doidão, bicho tô doidão Bicho tô doidão Porque roubaram minha mina dentro do salão E esse mesmo cara Passou um ano na Bahia e quando voltou Foi no programa do Jacrila, ele aprontou Disse eu vou cantar uma linda canção E cantou Tô doidão, tô doidão, bicho tô doidão Tô doidão, tô doidão, bicho tô doidão Nem o Jacrila tinha visto tanta confusão E esse mesmo cara Passou um ano na Bahia e quando voltou Foi no programa do Jacrila, ele aprontou Foi no programa do Jacrila, ele aprontou Tô doidão, tô doidão, bicho tô doidão Tô doidão, tô doidão, bicho tô doidão Bicho tô doidão Nem o Jacrila tinha visto tanta confusão